Vídeo de hoje nós vamos testar a menor pistola do mundo. Há muito tempo atrás eu fiz um vídeo aqui no YouTube testando o menor revólver letal do mundo. No vídeo de hoje não é letal, mas é uma arma que atira de verdade. Então aqui está a caixinha da nossa encomenda diretamente da Ucrânia. Esse tipo de arminha é chamado de Pinfire Gun. Está meio na moda nos Estados Unidos, é uma coisa relativamente nova e não existe manufatura para isso. É tudo feito à mão. Eu já abri aqui a criança, dá uma olhada no tamanho disso. Olha só que bonitinha, parece um chaveiro. Se liga como é que ela funciona aqui. Tem o cão, já está puxado, eu estava fazendo uns testes com ela. É tão pequeno, mas tão pequeno que eu preciso puxar o gatilho com uma ferramenta aqui. Você coloca o projétil aqui no fundo, dá um ligue no tamanho desse projétil. Olha isso aqui. Você coloca o projétilzinho aqui no fundo, esse aqui já está o deflagrado. E aí precisa de uma ferramenta para puxar o gatilho de tão pequeno. Nossa, esse gatilho é duro, hein? Aí, pum, disparou. Vamos fazer um teste aqui. A gente vai disparar. E isso aqui é pequeno, mas como não existe produção em larga escala, todas essas arminhas chamadas de pinfire guns são feitas à mão. Então é caro para a Dedéu. Essa mulher aqui que faz na Ucrânia à mão foi a mais barata que eu encontrei. E eu paguei 200 dólares nessa bostinha aqui. Ou seja, mais de mil reais uma microarminha dessas. Tem modelos ultra realistas nos Estados Unidos. Esse aqui é uma Desert Eagle, né? Para quem não reparou ainda. Existem modelos super realistas nos Estados Unidos que chegam a custar 2 mil dólares. 10 mil reais os caras pagam por uma microarminha dessas que atira. E outra. Essa munição aqui é a munição mais cara que eu já vi. 10 disparos disso aqui custa 20 dólares. Dá 100 reais 10 tiros. Ou seja, 10 reais cada tirinho desses aqui. Nenhum revólver de tamanho normal vai custar tão caro um disparo quanto esse negocinho aqui. Vamos fazer um teste sem câmera lenta, sem nada, só para vocês verem. O ideal era eu estar com uma pinça para poder fazer isso aqui. Vamos ver se eu consigo. Eu vou conseguir. Encaixei. Agora eu preciso girar. Aí, olha lá. Entrou. Agora vamos dar um disparo aqui para ver. O gatilho é duro, hein? Vamos dar um disparo aqui com a meninona. Ih, falhou. Aê, moleque. O barulho da bilibir. Parece de festim, só que atira de verdade, né? Bom, é isso. Então, hoje nós vamos testar essa belezinha aqui em diferentes alvos. Vamos ver o poder dela. E como tudo nesse canal, vamos filmar em super câmera lenta. Bora. Bom, então vamos começar com um clássico, uma bexiga de água, sem muita dificuldade, para o nosso projétil, só para a gente ver a nossa arminha atingindo alguma coisa e pegar aquele efeito sensacional na super câmera lenta. Ah, esqueci de carregar ela. Remover o outro projétil aqui. Cápsula, né? Pronto, carreguei. É muito bonitinho esse negócio. Vamos ver se eu acerto aqui, né? Nossa, o gatilho é muito duro. O gatilho duro da desgraça. Bom, a bexiga foi moleza para a nossa mini arminha. Agora vamos testar o limite dela. Eu já vou ver direto se ela é capaz de quebrar uma lâmpada. Para ficar ainda mais legal, eu vou deixar a lâmpada acesa para caso ela consiga quebrar. Na boa, se quebrar essa lâmpada, eu vou ficar de cara. Olha o tamanho desse negócio. Vamos ver se esse chaveirinho é capaz de quebrar uma lâmpada. Eu acabei de reparar que não é aquelas de tungstênio, que era a minha intenção que fosse. Mas, o louco quebrou. Caralho! Nossa senhora! Quebrou a lâmpada, não acredito nisso. Está acesa ainda, tinha que ser aquelas de tungstênio. Bem que essa aqui dá para tentar acertar uma nessa parte do meio aqui. Vamos assistir aqui primeiro. Caraca! Ele ainda acertou na lâmpada central, agora que eu vi. Eu acho que só não estourou, porque já tinha passado a primeira camada de vidro. Olha só que louco, os primeiros frames, o fogo que sai da boca do cano aqui. É uma miniatura de uma arma de verdade mesmo, olha isso. Pegar uma imagem bem fechada da câmera lenta nessa saída, provavelmente a gente vai conseguir ver até aquela argola de fogo que faz. Nossa, eu fiquei de cara, hein? Nossa próxima cena vai ser atirando numa lata. Eu estava desconfiado que não ia furar, mas depois de quebrar essa lâmpada, eu tenho certeza. Agora é saber se vai varar a lata ou se só vai furar. E antes de continuar, estou aqui gravando no sol, nesse calorzão. Nada como aquele Bang para dar uma boa refrescada. Esse vídeo está sendo patrocinado pela Bang. Essa bebida energética aqui maravilhosa, lembrando que ainda não está disponível nos supermercados do Brasil, mas vocês podem comprar no site com 25% de desconto, usando esse meu código que está aqui, energético Bang. Além de ter um sabor maravilhoso, não tem caloria, não tem carboidrato e não tem corante artificial. Dá uma olhada nisso aqui, ó. Bom demais. Muito obrigado, Bang, por patrocinar esse vídeo, esse canal. E agora, de volta para a menor Desert Eagle do mundo. Bom, inclusive, o nosso sagrado Bang. Hoje, eu vou fazer um sacrifício. Eu quero ver se atravessa uma lata. E eu vou dar numa lata cheia, pressurizada. Eu vou tentar atirar bem aqui em cima, né? Para se furar e provavelmente vai furar. Não desperdiçar muito do nosso Bang. Mas, antes disso, que vai ser o gran finale, eu quero ver se esse negócio consegue estourar um isqueiro. Isqueiro posicionado. Vamos carregar o nosso bebezinho. E aí, vocês acham que estoura? O meu palpite é que não. Eu subestimei na lâmpada, mas esse plástico, olha... Não estourou. Mas, olha só, foi muito quase. Olha a marca do projétil aqui. Chegou a trincar o isqueiro forte. E eu fiquei curioso para saber qual que é o tamanho dessa bolinha. Antes da gente estourar nossa lata, eu vou ter que atirar em alguma coisa que absorva o disparo e a gente consiga recuperar. Eu estou curioso para ver o tamanho desse negócio. Bom, na super câmera lenta, eu vi que o projétil bateu aqui no isqueiro, caiu aqui na mesa, mas eu já olhei tudo e não consegui encontrar. Pronto, tive a ideia perfeita. Estou aqui com uma garrafa pet. Eu vou atirar aqui de cima para baixo e a bolinha vai ficar aqui dentro do líquido. Vai ser até legal a gente ver na câmera lenta. Ó, caramba, olho novo, eu vi que foi longe, hein? Nossa, é muito pequeno. Não sei se vocês vão conseguir ver aqui. Não, eu vou ter que tirar ele. Vocês não vão conseguir ver. Consegui recuperar a criança. Ai, caiu, puta que pariu. Bom, por um instante vocês viram. Eu vou procurar aqui. Eu espero que eu encontre. Bom, não encontrei, mas por um instante aí vocês viram a bolinha, né? Uma micro, 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 micro esferinha. Muito melhor, muito menor que um milímetro. E eu assisti na câmera lenta essa imagem. Vi que ela penetrou muito na garrafa. Geralmente a água tem uma resistência muito grande. Já fiz vários testes aqui. Fiquei chocado. Não sei se esse tiro foi mais forte. Mas eu fiquei confiante. Vou tentar dar mais uns disparos no isqueiro. Ver se a gente consegue estourar ele antes de ir para a nossa última cena. Eu vou deixar bem, bem, bem perto do isqueiro. Vamos ver se estoura. Ah, não quebrou. Nossa, esse aqui ia estourar. Tá vazando o isqueiro, ó. Pegou de raspão. Eu acho que se eu pegar uma encheio aqui reto na perpendicular vai estourar. Uh, não estourou. Isso eu acertei no lugar certo. Não tem o que falar, ó. Pegou bem aqui o tiro. Nossa, quebrou bem. Mas não estourou. É por muito pouco. Bom, não deu certo com a nossa mini arminha. Então vamos do jeito old school mesmo. Pronto. Problema resolvido. Agora. El gran finale. Será que vara uma latinha cheia? Eu já vi que no líquido ela viaja muito bem. Não sei se é porque ela é tão, 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 mas tão fininha que os fluidos não geram tanta resistência assim. Mas eu fiquei chocado com a cena ali da garrafa de água. Então agora vamos posicionar aqui o nosso bang. Isso aí já tô vendo que eu vou tomar um banho. A câmera a gente tá filmando que eu não posso perder essa cena. Só tem uma lata de bang. O energético mais caro do mundo. Vou mirar bem no meio do B ali, hein. As câmeras, cara. Porra, acertei bem no meio. O chafariz que tá fazendo. Aqui, ó. Nossa, tá quente pra caralho. Aí, ó. O copo é pros fracos. Daí uma nova metodologia pra se tomar energético. Só podia tá gelado, mas continua muito bom. Nem assim a gente desperdiça. Olha só o tamanho do micro, micro, micro furinho. Queria acertar no meio do alvo, se vocês repararem. A logo da bang é até um alvo aqui, ó. É um retículo de uma doneta com um pratinho no meio. Olha só o tamanho da Minnie. Será que ela bateu aqui no fundo? Ó. Ah, não. Não era. Deixa eu olhar o ângulo aqui. Ah, eu tenho certeza que bateu. Pode não ter feito muita coisa, mas bateu. Tomei uma na cara. Vamos assistir ali na câmera lenta. Tomei uma na cara. Bom, e agora eu tenho uma ótima notícia para vocês. Sobraram aqui aproximadamente 15 cápsulas. E se você deseja ter essa Desert Eagle, eu vou fazer uma rifa dessa arminha para levantar fundos para um vídeo que eu quero fazer. Porque é um brinquedo, tá? Não é considerado uma arma. Tanto que eu pedi pelo correio e entrou no Brasil tranquilamente. Tem até o pingentinho aqui para você colocar. E se você tiver interesse em participar dessa rifa, já ajudar o canal a levantar fundos para esse vídeo que eu quero fazer, que vai ser épico demais. Tá aqui embaixo todas as informações que você precisa para participar da rifa aqui na descrição. Bom, e é isso aí. Se você quer mais vídeos com mini arminhas, existe mini AK-47, existe mini tudo que você pode imaginar. Coloca aqui nos comentários a sua opinião, o que você achou. Tá aqui um vídeo que o YouTube acha que você deveria assistir. Aqui uma playlist de todos os vídeos de arma desse canal. E é isso. Vejo vocês em breve. Tamo junto. Até a próxima. Valeu. Fui. Tchau, tchau.